Olá pessoal, meu nome é Roger, eu sou treinador, essa é a Juliana. A gente está aqui junto com o GF no quadro Bem-Estar para apresentar uma sequência de exercícios para vocês fazerem em casa. Hoje a gente vai apresentar uma sequência de exercícios voltado para a resistência muscular. Então a gente vai fazer uma sequência de 4 exercícios, 10 repetições cada exercício. E vocês podem escolher fazer em 6 minutos, em 9 minutos ou 12 minutos, dependendo do seu condicionamento físico. Os exercícios são polichinelos, simples, agachamento, movimento bem simples, pés na largura dos seus ombros. Durante o agachamento deixa os joelhos sempre apontados um pouquinho para fora, acompanhando os dedos do pé. E o joelho pode passar a ponta do pé, viu gente? Não tem importância. O ideal é que o pé fique inteiro no chão. Agachamento, terceiro movimento é uma flexão de braço. Vocês vão apoiar a ponta do pé, deixar o tronco bem alinhado, fazer uma flexão de cotovelo até o corpo chegar próximo do chão. E subir vocês podem fazer a opção de apoiar o joelho no chão, deixando o exercício um pouco mais fácil. Deu. Nesse ponto o ideal é não afastar muito os cotovelos, manter o cotovelo abaixo da linha do ombro para manter a proteção aqui do seu ombro, não te dar problema futuramente. E o último exercício é o avanço. Você vai dar um passo largo à frente e levar o joelho de trás em direção ao chão. Aproximou o chão, volta com o passo e inverte a perna. Certo? Mantendo a coluna bem alinhada e tomando cuidado para não bater o joelho com muita força no chão. Então, esses quatro exercícios vocês vão fazer em sequência. Vocês vão escolher aí. Se você for uma pessoa iniciante, você vai fazer isso durante seis minutos. Se você tiver um condicionamento físico médio, vai fazer em nove minutos. Se você já for bem condicionado, pode fazer em doze minutos. Tentar fazer a maior quantidade de sequências que você puder nesse tempo. Certo? Dez repetições de cada movimento, já estou me esquecendo. Dez flexões, polichinelos, dez agachamentos, dez flexões de braço e dez avanços. Os intervalos podem ser de acordo com a sua necessidade. Pode tomar água, respirar, mas procurar fazer sempre os exercícios. E manter-se em movimento a maior quantidade de tempo que você puder.